Oi galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a TV Megazoon e vou ser repórter por um dia. Estamos aqui com a equipe Força e Ação e queremos saber um pouco mais sobre essa incrível turminha. Se... Não consigo! Vai de novo! Liga no que vem por aí, roda a vinheta que agora é nóis. Vai! Se liga no que vem por aí, roda a vinheta que agora é nóis. Estou aqui com o Caio, da Força e Ação. Caio, como que surgiu a ideia de fazer manobras com motos? Então, em março de 1990, foi fundada a equipe Força e Ação. Era um grupo de amigos que decidiram se aventurar nas motocicletas. O nosso líder e fundador, Fábio Rolinho Dentinho, ele andava de bicicleta. Ele praticava uma modalidade chamada bicicross. E ele quis passar as manobras da bike para a moto. Juntou-se com mais alguns amigos, que também gostavam de motocicletas. Foi onde surgiu a equipe. Era uma brincadeira. Depois, eles foram contratados para fazer um show na inauguração de um shopping no interior de São Paulo. Onde, desse dia em diante, eles começaram a fazer vários shows a partir daí. Teve algum acontecimento... Nossa! Como é a rotina de treinamento da equipe? Então, a equipe, como nós realizamos em média de 25 shows por mês, acaba que não tendo tempo para treinar. O nosso... Todos os dias estamos fazendo shows, então, acaba não precisando de um treino. Agora, quando a equipe vai inovar em alguma manobra, que quer realizar algo diferente no show, a gente tira um tempo para treinar. Nós temos um local próprio para treino, né? A gente não faz em qualquer lugar. Nós temos um local próprio. E aí, vamos lá e a gente treina sempre, que quer dar uma inovada. É assim que funciona. Quem é o mais novo e o mais brincalhão da equipe? O mais novo da equipe é o David. E, ao mesmo tempo, ele é o mais brincalhão. Ele é o mais divertido. Ele faz a gente dar muita risada sempre. Faz três meses que ele está com a gente. E ele é um cara muito divertido. Eu queria que você tivesse a oportunidade de conhecê-lo, para você dar um pouquinho de risada. Quem é o mais corajoso? O mais corajoso é o nosso garupa, que ele participa das manobras que precisa ter mais coragem. É o Destemido Tintim. O apelido dele é esse, porque ele parece muito com aquele personagem do Tintim, sabe? Já assistiu o filme do Tintim? Não. Tá bom. Um dia você vai ver, você vai lembrar dele. Quem é o mais medroso? O mais medroso, olha... A gente não tem o medroso na equipe, porque para trabalhar aqui tem que ter muita coragem, viu? Qual a apresentação mais difícil e perigosa? Apresentação mais difícil e perigosa? Bom, é o RL Navalha, onde dois pilotos deitam no chão e fica a uma distância mais ou menos de um palmo, assim. Aí vem o piloto Fábio Rolinho Dentinho, somente com a roda dianteira da moto e passa entre os dois pilotos que estão deitados no chão. Mano, tem demência? Tem muita tietagem no chão? Sim, sempre tem, né? É, porque o pessoal gosta bastante das manobras, das motos, não por nós pilotos, sim pelas acrobacias que nós realizamos. Já rolou paquera? Ah, sempre rola, né? Mas não da nossa parte, porque nós, a maioria do grupo, somos comprometidos, então, mas da parte das meninas, sim, sempre rola. Você acha que eu acredito nisso? Hum, tem que acreditar. Nenhuma pede para dar uma voltinha com você, não? Pede sim, mas na hora do show nós temos o nosso momento do Garupa Radical, que é onde a gente escolhe duas pessoas para participar de uma acrobacia durante o show, entendeu? Então, esse é o único momento que elas têm a oportunidade de andar na moto. Criança pode participar? Infelizmente, não, porque é bastante arriscado, né? E também não é legal colocar uma criança para fazer uma manobra dessa, né? Fique tranquilo, papai, que eu não vou poder participar. Caso algum jovem se interesse para fazer parte da equipe, como ele se inscreve? Então, na verdade, a gente seleciona por rede social. E, assim, a pessoa não precisa ser o melhor piloto do mundo. Jamais. O que a gente preza aqui é a convivência, você entendeu? Porque a gente passa mais tempo junto do que com a nossa própria família. Então, se o cara for o melhor piloto do mundo e não souber conviver entre grupo, não é uma pessoa certa para a gente. Qual é o recado que você deixa para o jovem que gosta dessas aventuras nas ruas da cidade? Bom, primeiramente, nas ruas da cidade, não é o local adequado para praticar esse tipo de manobra. Você entendeu? E não aconselho ninguém a praticar porque nós temos muita experiência. A equipe já existe há 27 anos. Nós somos pilotos profissionais, confederados. A equipe já realizou mais de 3 mil shows, né? E a gente não aconselha ninguém a praticar isso em lugar nenhum, porque você pode se machucar, entendeu? Pode trazer muito problema. Pode danificar a motocicleta, é um prejuízo. Então, a gente não aconselha. Essa foi a entrevista com o Caio da Força e Ação. Daqui a pouquinho, vamos assistir o show aqui na praça. A rua foi toda fechada, tem barraca, tem o ônibus e o povo já está se preparando para o evento que vai ter daqui a pouquinho. Ah, eu dei a esperar. O evento está quase começando. Estou aqui com o Patrick, da Moronda. Ô, Melinas, nós estamos aqui com o evento do Força e Ação, trazendo para a Nova Venece. Esse é um presente do Consórcio Nacional Ronda para a Nova Venece. Então, o Consórcio Nacional Ronda trouxe para a Nova Venece de presente a equipe Força e Ação, a equipe mais conceituada em manobras radicais e a equipe, a gente vai ter a oportunidade de presenciar um pouco isso aí. Estamos aqui com o pessoal do Zap Zap Lanches. Você já viu algum evento desse tipo antes? Não, não, vai ser a primeira vez. Está um pouco com medo? Dá um pouquinho. Você teria coragem de fazer? Não, não, eu não. Vai vender muita coisa hoje para o pessoal? A expectativa é bem grande, já que a equipe tem renome nacional, é uma equipe muito boa, então acredito no potencial. Você gosta de moto? Eu acompanho, inclusive, os motoclubes da cidade, sou patrocinador de um deles. Eu sou apaixonado por moto, inclusive eu tenho uma, estou querendo comprar agora a segunda. Depois eu vou querer um lanche. Pode contar conosco, Zap Zap lanche na cabeça. Legal! Boa noite! Boa noite! Qual é seu nome? Guilherme. Oi? Oi! Oi! Guilherme. Guilherme, você gosta de manobras radicais? Sim. O que você espera que aconteça no evento de hoje? Manobras. É mesmo? Que tipo de manobras? Desmota empinando. Você teria coragem de fazer? Tenho. Quando você crescer, você gostaria de tentar? Gosto. Você gostaria? Se a mãe ia deixar? Sim. Se a mãe tem medo de você machucar, não? Não. Agora eu vou perguntar à mãe dele. Boa noite. Boa noite. Qual é seu nome? Meu nome é Andréia. Você deixaria seu filho fazer manobras radicais? Olha, eu tenho muito medo, mas ele gosta muito. Eu acho que eu deixaria. Com segurança, deixaria. E você, gosta de manobra radical? Eu gosto. Aprendi a gostar com eles. O que você espera no show de hoje? Muita novidade, muita manobra bonita, pra gente ficar empolgado. Aí a gente fica com adrenalina alta. Você gosta de cara que empina moto? Eu gosto. Manobras radicais? Gosto. O que você espera de hoje? Que não cai, ó. Você já namorou com um cara que anda de moto? Vixe, já. Tá solteira? Eu tô. Rola paquera hoje? Não. Se alguém te chama pra andar na garupa, você vai? Não, eu tenho medo. Gente, daqui a pouquinho tá começando um show. Olha, tem um monte de gente. Tem luzes, tem moto. E galera, o que vocês acham que vai ter no show de hoje? Tô curiosa. Curiosa. Boa noite. Boa noite. Qual é seu nome? Mirelo. Tudo bem, Mirelo? Tudo. Por que você veio aqui hoje? Porque eu gosto muito de moto. Ok. Você gosta de manobra? Gosto. Você acha que andar de moto é pra menina também, ou é só pra menina? Eu acho que é pra todo mundo. Você teria coragem? Teria. Você acha que sua mãe deixaria? Não sei. E se ela deixasse você ir andar? Talvez sim. Você já viu algum evento igual esse antes? Não. É a primeira vez? É. Faz o aluno. Olha o dente. Já mandou ali um only hand. Dozerinho sentado. Sensacional. Tomou pra cima. Olha só. Existe muito novinho. Eu acho que ele me fosse ação. Faz barulho pra ele. Ele passa quase tocando o doutor. Vai dentro de cima. Na ponta dos negros. Faz barulho na permanência. Faz barulho. Solta o brito. Espetacular. É isso aí, galera. Esse foi o evento. Se vocês gostaram, dá um like. Um ok. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.